Bom dia, pessoal! Esse aqui é o Murilo, o meu bebê. Hoje é dia das mães. E a gente tá indo tomar café da manhã hoje, lá na vovó Tereza, né Murilo? É? Eu vou tá filmando hoje um pouco pra vocês. Hoje é dia das mães. E o café da manhã hoje vai ser lá na sogra. Nós estamos indo pra lá. O papai já foi, né Murilo? O papai já tá lá. E aí eu vou tá filmando pra vocês um pouco do meu dia hoje, tá? Então, até agorinha! Olha aqui, pessoal! Toda a família reunida. Manda um oi aí! Feliz dia das mães! O Enzo mandou feliz dia das mães! Lindo do dia das mães, que a cunhada Vanessa fez. Boleira profissional, quem quiser encomendar. Olha! Bom, pessoal! Já acabou o café da manhã. Agora eu tô voltando pra casa. Eu moro pertinho da sogra, ó. Ela mora lá. E eu tô indo pra casa. Agora eu vou dar uma limpadinha na casa, lavar as vasilhas, arrumar a cama. Que eu não fiz nada antes de ir tomar o café da manhã. E aí, mais tarde, lá pelas 10, 10 e meia, eu volto pra lá pro almoço, tá? Até agorinha! Pronto, pessoal! Nós já terminamos de limpar a casa, já organizamos tudo. Agora são 10 horas. Então, bora com nós? Ó, pessoal, aqui eles estão fazendo um porco na manilha. Que vai ser o nosso almoço de hoje do dia das mães. Vamos ver como é que tá. Olha lá pra vocês verem. Tem uma costela também, né? Viu? O marido tá fazendo. Ó, é por aqui que o fogo entra, ó. Aí tem vários desse. Em volta da manilha. Que é onde leva o fogo lá pra dentro. Ó, esse aqui é o cunhado. Cortando uma linguiça caseira. Com o marido e o cunhado fez. Vamos ver se tá boa? Ó. Ó, aqui, ó. Linguiça feita em casa. Vamos experimentar pra ver se tá boa? Muito bom, gente. Uma delícia, ó. Não tem nada de artificial. Uma delícia. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. E aí, ó. E aí, ó. Ó, tchau. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha como ficou crocante Uma delícia Bom pessoal, acabou o almoço Agora a gente tá voltando pra casa Que uma e meia a gente vai sair A gente vai pra cidade Que eu moro no sítio E aí a gente vai pra cidade que tem um encontro Do dia das mães lá na cidade, lá na igreja E agora a gente vai descansar um pouquinho Depois tomou um banho E já saí Então, fica aí comigo Que tem muito mais Aqui tá muito quente O sol tá bem estrelado Dá lindo sol hoje Até mais tarde Bom pessoal, já tomou todo mundo aqui A mulherada dentro do carro O sol tá bem estrelado Agora Agora vamos entrar pra igreja Que foi esse encontro das mães E começou, ó Começou a chuviscar agora E o seu coração É assim, minha mãe Olha lá A mulherada, as mamães Gente, aqui deu uma chuva Choveu muito, muito forte mesmo Agora é a hora do Comece Babs Música A cunhada A sogra Agora a gente já vai embora Oi pessoal Já acabou o encontro das mamães Agora a gente tava indo embora Parou um pouquinho aqui no playground Pros guri brincar um pouco Ó, o Murilo tá bem ali, ó Vai descendo o escorregador agora Desce bebê Música Olha aqui o Mumu Vai brincar aí, bebê? Pode não, ia Que lindo Aqui a Mimi Oi Mimi Desce O Davi também vai tentar Música Agora já são 5 e 5 E a gente já tá indo embora pra casa Oi pessoal Já cheguei em casa Agora eu vou ali na minha amiga Libne Tá aqui, ó Com o marido O Murilo O cunhado Frank Tá bem ali, ó A gente vai lá pegar um bujão de gás Que o meu acabou ontem E aí ela trouxe pra mim E aí eu vou lá agora pegar Bom pessoal Eu acabei de chegar agora lá na casa da Libne Dei uma paradinha aqui na sogra Já aproveitei Já jantamos Agora bora pra casa Tomar um banho e descansar Tchau Oi pessoal Eu acabei de chegar em casa agora São 7 e meia Nós acabamos de jantar lá na minha sogra Agora eu vou tomar um banho Pra descansar, né pessoal Então Se vocês gostaram do meu dia das mães Comenta aí embaixo Deixa seu joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todos os meus vídeos E esse foi um pouquinho do meu dia de hoje Então Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima